Bom, Pinóquio, acho que você concordou com isso quando decidiu ser um ator famoso, não é? Não é culpa minha. Eu nunca quis ser famoso. Desculpa, garoto. Eu lembro diferente. Mas eu não queria ser famoso. Eu queria ir pra escola. Ei! É verdade. Aquele monte de gente gritando e aplaudindo. Eu detestei. O que está acontecendo, Grilo? Parece que é a magia da fada. Bate na madeira. Que coisa estranha. Mas o ponto é, uma mentira é capaz de mudar uma pessoa, Pinóquio. É por isso que estou dizendo a verdade. 110%. Mais verdadeira e mais honesta de todo esse mundo. Acredite em mim. Opa, tudo bem. Essa última parte era mentira. Mas tudo o que eu disse antes pra você não era. Grilo, você está bem? Mais ou menos. Agora para de contar essas lorotas. Grilo, está vendo aquela chave? Aham. Sim, eu vejo. Essa é a chave dessa fichadura. Consegue alcançar? Impossível. Não tem como alcançar. Ô, Grilo. Você quer saber de uma coisa? Eu não quero ser de verdade. Não tem como alcançar. Legenda Adriana Zanotto